Pensamento do dia Com Fernando Fraga Disse o Senhor Bom Jesus dos Milagres Eu sou a porta Quem entrar por mim encontrará a saída E achará pastagem, isto é, a saída E vai encontrar alimento, vai encontrar prosperidade Vai encontrar paz, vai encontrar felicidade Você já bateu em muitas portas E essas portas não se abrirem, estão fechadas? Entre primeiro pela porta chamada Jesus Deposite sua fé nele, peça a ele a sua ajuda E ele vai te abençoar E os caminhos e as portas vão se abrir para você Quero convidar a todos para estarem conosco Nas missas desta semana Hoje em Américo, sete e meia da noite Lá na Avenida Joaquim Afonso da Costa, 619 Centro Amanhã em Ribeirão Preto Quinta em São Carlos E sexta-feira em Araraquara, sexta e domingo A missa contra as tentações A missa contra as provações Vai ser muito forte E domingo dia 8 E semana que vem A missa do descarrego No Vale do Salgrosso Com o incenso da purificação Padre Divaldo, vai ser muito forte Com certeza Padre Fernando O povo precisa disso De alguém que se levante contra os seus problemas E faça-os vencer as lutas do seu cotidiano E no dia 12 Em São Carlos, 9 da manhã e 8 da noite O Senhor com o Vale do Sal levará o povo a obter a vitória Na rua Gastão Vidigal, 371 a 50 metros da Praça Itália E juntos Padre Divaldo Nós vamos impor as mãos sobre as pessoas Para saírem descarregadas da igreja Porque tem gente que entra em igreja carregada E sai pior ainda Mas nesse dia As pessoas vão entrar na nossa paróquia Como acontece com tanta gente E vão sair descarregadas e aliviadas Participe com sua família Da bênção da água Senhor, abençoai as milhares de pessoas que nos assistem As romarias e caravanas que se preparam Para a missa especial do descarrego No Vale do Salgrosso Que assim seja Amém Pensamento do Dia Amém